O sapo sorridente na panela com água fervente Essa é uma historinha bem antiga que talvez você já tenha ouvido falar Mas dessa vez preste bastante atenção para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com este sapinho sorridente Era uma vez um sapinho muito sorridente que vivia na lagoa tranquilão, sem qualquer preocupação Quando um dia algo diferente aconteceu Quando ele acordou estava dentro de uma panela Isso mesmo na panela Ele olhou para um lado, olhou para o outro e pensou Ah, aqui está tão gostosinho Acho que vou ficar mais um pouquinho Ai, ai, ai Sai dessa panela com água fervente, sapinho sorridente Pula depressa Antes que seja tarde demais E aí, você imagina o que aconteceu? O sapo não percebeu Mas a água ferveu Ele se acomodou E cozido de sapo virou Sabe o que acontece? O sapo se acostuma com a temperatura da água E continua dentro da panela E continua se ajustando Quanto maior for o calor Quando a água está perto do ponto de fervura O sapo tenta saltar para fora Mas não consegue É tarde demais O que vocês acham que matou o sapo? Muitos diriam Que o que matou o sapo foi a água quente Foi a água fervente Mas na verdade, na verdade O que matou o sapo foi a sua incapacidade De decidir quando pular fora Precisamos acordar Acordar desta cegueira espiritual E correr para os braços de Jesus Sabe por quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir Ele é o pai da mentira E o carnaval é como se fosse essa panela Ela está esquentando lentamente E as pessoas não estão percebendo Mas estão morrendo Satanás diz assim O importante é ser feliz Você pode ser o que você quiser Você pode ser homem Você pode ser mulher Você pode até ser bicho Vai lá Bebe mais Bebe para esquecer Se droga para relaxar Vamos nos fantasiar Sair sem rumo Sem compromisso Afinal é carnaval Carnaval Mas e depois do carnaval? Ah, depois do carnaval Outras festas virão E viram outros motivos E as pessoas estão Simplesmente adormecidas Cegas pelo pecado Em busca de prazeres E alegria Sem medir consequências Mas elas são como esse sapo O sapo na panela A água está fervendo E Jesus está voltando Amanhã pode ser tarde demais Precisamos estar atentos Para que nada Nem ninguém tome a nossa coroa A Bíblia diz assim Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Vamos ser como esse sapinho Da foto acima E dizer assim Pecado? Tô fora O objetivo dessa historinha É ensinar para as crianças Que não podemos Nos acomodar no pecado Jamais podemos nos ajustar As modas do mundo Não podemos nos conformar Com as coisas desse mundo Antes devemos ter atitudes diferentes Mostrando que Cristo vive em nós Se sabemos que o carnaval Ou qualquer outra coisa Vai contra os princípios cristãos Devemos passar longe Pule bem alto E para bem longe do pecado